Justamente, eu acho que nesse momento é muito natural, a gente faz durante esse período todo, toda a campanha de estar sempre analisando, estudando adversário e conforme vai passando os jogos e chegando numa final como essa, a gente sabe que o Santo André já está em Ribeirão, já está treinando, me parece que em Cravinhos, então é natural que se observe, é natural que quanto mais informações a gente tenha, melhor. Então nesse momento a gente faz um trabalho ali, um apronto bem tranquilo, bem fechado ali, para que a gente não dê algumas armas ao inimigo. O que é a instalação? A gente fez algumas variações, algumas trocas, testamos uma ou outra formação diferente, em virtude do que eles podem proporcionar para a gente também, então a gente espera até o último momento para poder divulgar. Quem vai poder jogar no lugar baratelho? O Gabriel, um jogador interessante, o Wesley é um jogador também interessante, em que a gente movimentou, um jogador de chegada forte na frente. Também, por isso eu fiz algumas modificações, a gente fez um treino com bastante variação, para a gente ver de que forma a gente pode trabalhar. Então são jogadores aí que, o Matheus também, a gente observou, até em virtude do que o Santo André pode utilizar também no jogo, a gente sabe que eles têm uma situação aí de jogador suspenso, pode ser que tenha alguma troca, né? Então a gente treina de várias formas para a gente saber como eles vão vir, para a gente poder atuar. Ferreira, você falou dessas variações, mas a postura do time continua sendo aquela mesma ofensiva que foi durante esses 22 jogos que o Botafogo fez, 23 jogos que o Botafogo fez durante toda a Copa Paulista. A única dica que você pode dar é que o time vai manter essa postura ofensiva, como foi lá em Santo André, onde dominou aí no primeiro tempo, no segundo acho que ficou um pouco aquado, mas essa é a postura do Botafogo aqui no domingo na grande decisão, né? Eu acho que uma característica nossa, né, Lupe, é que o nosso time joga de uma forma, com uma marcação bem avançada, né? Durante o trabalho foi natural que eu treinasse muito bem essa marcação também no campo defensivo, já que a gente não tem essa característica. Então eu achei interessante também a gente fazer esse tipo de trabalho, né? Porém, a nossa equipe, ela vem fazendo praticamente uma campanha dentro das características dela, que é jogar de forma ofensiva, de procurar sempre o ataque. Então é natural que dentro de casa, até mesmo pelo fato da gente ter a torcida ao favor, tudo, né, é muito difícil que a gente quebra esse ritmo de trabalho. Ferreira, bom dia. O Ivan Izzo, ele destaca algumas situações em que o jogo acontece, em que algumas condições, mas em termos de vantagem para o time do Santander, ele cita equilíbrio emocional, e por outro lado, ele cita que as duas equipes vão sofrer com desgaste, com o calor aqui. A gente sabe que tem jogador no elenco que acha que não, que o calor pode favorecer a equipe de Ribeirão, que está mais acostumada, enfim. Para você, o que realmente conta a favor do Botafogo e contra o Botafogo, afora o fator torcida, né? Olha, por se tratar de uma final, acaba tendo muita diferença, né? Eu acho que na final a gente acaba se superando. Então, eu penso que a questão física, ela vai muito em virtude do que o próprio jogo pode proporcionar também, né? Pode ser que uma das equipes coloque o ritmo um pouco mais forte, ou um pouco mais lento. Nesse momento, eu penso, e isso foi visível, as duas equipes são equipes que são bem dotadas fisicamente. Então, é um momento em que o equilíbrio vai contar muito. A gente tem ao nosso favor o fator campo, a torcida que vai estar nos apoiando, né? E, como eu falei, a gente espera que a gente possa encaixar um bom futebol, que a gente possa fazer o futebol que, na maioria das vezes, a gente conseguiu realizar dentro aqui do nosso estádio, e que essa grande torcida venha e que possa nos empurrar e nos ajudar a realizar um bom jogo. Ferreira, você está satisfeito com as cobranças de pênalti treinadas durante toda a semana, até porque, se permanecer o empate, a decisão será nas penalidades máximas. Você está satisfeito com o aproveitamento que foi tido em cada treino? E já tem aí, caso for para a penalidade dos batedores, a sua cabeça que tiveram o melhor rendimento, para que chegue na hora da decisão, lógico que a gente vai ver muito a parte física do atleta, mas a sua cabeça já está definida quem serão os batedores do Botafogo, caso vá para a penalidade? Sim, já. Desde o momento em que a gente perde o direito de jogar para o resultado igual, assim que a gente entra na semifinal, a partir do primeiro jogo da semifinal, a gente já treinou de forma muito forte a cobrança de pênalti, porque a gente sabe que é uma realidade, pode acontecer, e vindo a acontecer a cobrança dos pênaltis, eu me sinto tranquilo, porque o índice de acerto nosso foi muito grande. A gente sabe que o Paulo Otávio está suspenso, pelo lado do Santo André, mas a equipe tem, por exemplo, o André Bilinha, que jogou no comercial, enfim, disputou até vencer um come-fogo em 2012. Esse jogador merece alguma atenção especial, até com base na última partida? O que você pode falar desse jogador? Um jogador experiente, um jogador que consegue ditar muito bem o ritmo do jogo, isso ficou visível dentro de campo, um jogador muito tático, porém eu vejo o Santo André uma equipe bem completa, desde o Bilinha, que é um jogador ali que atua como volante, até o seu setor ofensivo, que é um item que me chama bastante atenção. Eles têm um jogador interessante, que a gente sabe que provavelmente volta, que é o Miller, juntamente com o Rodriguinho, juntamente com os meninos, com essa mobilidade que eles têm na frente. Volto a dizer, é um time que a gente tem que tomar muito cuidado, penso que a tendência é que seja um jogo franco, um jogo na qual as duas equipes vão procurar o gol, até porque é uma característica das duas equipes, e penso que ganha o público que vai vir a campo, porque vai assistir duas equipes que jogam para frente, com o objetivo claro de conseguir as vitórias. Na semifinal, o Santo André demonstrou isso, empata dentro de casa, mas consegue 2x0 no campo do 15 de Peracicaba, que é um local muito difícil de jogar. Então, a gente tem que estar precavido, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter uma boa leitura de jogo, a gente tem que manter esse nosso ritmo, de estar sempre procurando um ataque, porém, sem dúvida, com muito cuidado, e respeitando muito a equipe do Santo André, é porque a gente sabe do poder que a equipe deles tem, principalmente em relação ao ataque. E vencendo, depois de 13 anos, garante uma vaga para a Copa do Brasil de 2015, essa é a expectativa? Sem dúvida, o Botafogo fazia tempo que não chegava a uma final de campeonato, e, claro, além do título, vem também a classificação para a Copa do Brasil, o Botafogo volta ao cenário nacional. Então, esse é um dos nossos objetivos, e sem dúvida, a rapaziada está bastante animada para essa conquista. Pereira, só um detalhe, ontem no treino, você, no finalzinho, chamou o Vitor para uma conversa entre você e ele, mas reservada. Não quero saber do que, de fato, aconteceu nessa conversa, eu quero saber qual é a importância dele, porque no primeiro jogo a gente viu que ele teve que fazer uma função de marcação, que acho que cansou ele na partida, mas ele tem uma responsabilidade muito grande, e pode ser um fator primordial para essa conquista do Botafogo no título, um jogador importante. Não quero saber a conversa, mas, basicamente, você está depositando a confiança nesse jogador? Sem dúvida, ele demonstrou isso durante a campanha toda. O Vitor foi um menino que cresceu muito com o trabalho no geral, o trabalho desde quando a gente começou, demonstrou o seu valor dentro da competição. A conversa que eu tive com o Vitor ontem foi uma conversa bem fraternal, bem alegre, bem descontraída. A gente fazia um comentário em relação a tudo que a gente passou durante o campeonato, até porque é o que a gente faz sempre, a gente conversa muito com eles, e, claro, deixando ele muita vontade, porque o Vitor é um jogador com uma capacidade de decisão enorme. Então, em virtude de tudo que o Vitor já fez durante a competição, a gente sabe que pode ser um ponto de desequilíbrio nosso.